E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a gente começar a semana aqui. Esse é um vídeo com o tarô e com os dados aqui, conforme vocês estão vendo, a gente vai passar os arcanos para a semana e números da sorte, tá? Então, cada um de vocês que está aqui assistindo vai receber um arcano, uma energia do tarô que vai funcionar de modo geral para a semana e números da sorte, tá? Como é que vocês podem trabalhar com esses números da sorte? Algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, tá? Fazendo com que eles participem o máximo possível da vida de vocês durante a semana. Então, que tipo de procedimentos podem ser feitos, né? Para esses números te acompanharem e te trazerem sorte e bons resultados. Vocês podem, por exemplo, escrever os números em um papel. Serão três números, tá? Para cada um. Vocês podem escrever os números no papel e deixar dentro da carteira durante a semana, tá? É só para a semana. Virou a semana, já tem que descartar isso, porque a gente vai ter novos números aqui. Você pode colocar, por exemplo, na assinatura do seu e-mail, no seu nome do WhatsApp, sabe? Onde aparece o seu nome, coloca um número junto. Não necessariamente os três, um deles, né? No papel, para guardar na carteira, sim. Pode colocar lá os três. Você pode pegar uma vela, escrever na vela, né? Com algum objeto que seja possível desenhar na vela, os números ali. E acender essa vela, fazer os seus pedidos, tá? No momento de oração vai potencializar, né? Porque você tem já a sua oração, essa conexão espiritual, junto com os números que te trazem sorte. Para a semana, então, de repente, te ajudam na conexão com os seus resultados. Enfim, vocês podem lançar a mão da criatividade aí, tá? O importante é permitir que os números da sorte participem o máximo possível da vida de vocês durante a semana. E fora isso, a interpretação que eu vou dar também do tarot. Então, vamos começar o nosso trabalho por aqui. Vou preparando a nossa mesa. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz a sua inscrição, deixa o seu like, ajuda a compartilhar o vídeo. Mostra para quem você conhece e, de repente, se interessa pelo assunto, né? São formas que você tem de ajudar, né? Esse nosso trabalho é alcançar mais pessoas aqui com as nossas mensagens diárias. E aí, na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer um curso gratuito para fazer na Escola Virtual Alunação, tem o link aí, tá? É só clicar, você vai saber qual é o curso, como faz para se inscrever. Até o final de fevereiro, é o curso de Oráculos Binários, vai ter inscrições gratuitas. Então, aproveita a sua oportunidade. E aqui na nossa mesa, então, três arcanos, para você escolher um deles. Na esquerda, nós temos uma pedra jade, no centro, um quartzo branco, na direita, uma lápis lazuli. Então, você escolhe um dos três arcanos, aí você vai ganhar a mensagem do tarô. E junto com cada carta aqui, eu vou fazer a interpretação do tarô. Deu uma tremida na tela. Vou fazer a interpretação do tarô e vou jogar os dados para te passar os números também, tá? Então, faz a sua escolha aí. Vamos nessa, então? Bom, abrindo primeiro a carta aqui da esquerda, tirando a nossa jade. O seu arcano da semana é a sacerdotisa. A sacerdotisa fala que é uma semana de bastante energia espiritual para você, intuição, tá? Então, você pode, de repente, ter alguns sinais provenientes da sua intuição. Então, promova mais da conexão interior, portanto, da espiritualidade, para você ter esse tipo de percepção mais aguçada, que vai te auxiliar nas suas tomadas de decisão, tá? A sacerdotisa ainda fala sobre o aperfeiçoamento, né? Então, pode ser um momento interessante para você para estudo, para leitura e também para um comportamento mais discreto, mais reservado, não abrir tanto da sua vida. Ser uma pessoa mais observadora do que falante, tá? Assim, você consegue trabalhar mais da sua percepção e você também se preserva. Você não abre tanto a sua energia, porque com a sacerdotisa nós temos que, para você, nesse momento aí da sua vida, não compensa você espalhar tanto a sua energia. É melhor você concentrar, porque assim é que tem mais chance de tudo poder dar certo, tá? Então, você tem essas mensagens. Agora, vamos ver os seus números da sorte. Então, é o seguinte, serão três números para você. E o mesmo para os outros dois arcanos aqui, tá? Então, para você que escolheu na esquerda, já ganhou o seu arcano da semana, a sacerdotisa, números da sorte agora. Eu vou lançar um dado, esse vai ser o seu primeiro número, depois eu lanço mais um, aí a gente vai ter o seu segundo número com a soma dos dois, e depois eu lanço o terceiro, e a gente vai ter o terceiro número com a soma dos três, tá legal? Então, vamos lá. Ó, vai ser um dado de cada vez, né? Então, caiu aqui o número dois, tá? Virado para cima. Esse é o seu primeiro número da sorte. Agora, vamos ver o segundo. Dá uma girada nele na mão aqui. Quatro. Então, dois mais quatro, o seu segundo número da sorte é o seis. Então, você já tem o dois, você tem o seis, e... Terceiro, vamos dar só uma girada aqui. Não tem muito o que chacoalhar, porque chacoalhar é um dado na mão, né? Seis. Então, a gente tem aí um seis mais seis, doze. Seus números da sorte, portanto, para a semana. Dois, seis e doze, tá bom? O primeiro número que foi o dois, a soma do primeiro com o segundo, dois mais quatro, seis, e o terceiro, a soma dos três dados. Dois mais quatro, seis, mais seis, doze. Dois, seis e doze são os seus números, tá? Então, você já sabe de que forma proceder com eles. E também você teve aqui a sua sacerdotisa. Segundo arcano agora, para quem escolheu aqui, o eremita. O eremita mostra que a sua semana é a de você buscar respostas de acordo com a sua experiência de vida. A sua bagagem, aquilo que você já viveu. De repente, experiências passadas, o conhecimento que você tem, vai te ajudar a solucionar questões do agora, tá? Então, isso nos informa que é um momento muito mais de você consultar a própria experiência, a própria bagagem, do que pedir opiniões, pedir palpites, tá? Então, é um trabalho mais introspectivo, tá? E o eremita tem um pouco dessa característica, né? De alguém mais isolado, mais no próprio canto. Por quê? Está ali, mais na própria energia, né? Então, assim é que consegue, de repente, você consegue alcançar algumas respostas. É um arcano que fala ainda sobre paciência, cautela e prudência, tá? Se, de repente, você está perseguindo um determinado objetivo, as coisas estão demorando e você está perdendo a paciência, está perdendo a calma, tá? O eremita vem para te alertar nesse sentido. Não perca a calma, não perca a paciência, porque a direção está certa para você. Só não está na hora do seu resultado, certo? E, de repente, se você toma uma atitude radical, aí você coloca a perder aquilo que você teria a ganhar, tá? Então, é para se manter na direção, é para ter calma, é para evitar comportamentos radicais, né? A prudência, a cautela e mais da sua própria consciência para você ter as suas respostas, né? O que você já viveu, o que a sua experiência de vida te traz, o que você já estudou até hoje, o seu conhecimento, tá? Tudo isso vai te ajudar a lidar com as questões do agora, né? Do que está acontecendo hoje para você, certo? Então, é assim durante a semana. Vamos ver, então, os seus números da sorte, lançando os dados aí, mesmo processo. Serão três números, o primeiro deles com um dado aqui, que é também um 2 para você. Assim como foi o primeiro, segundo dado. Agora a gente tem a soma dos dois para te dar o segundo número, então 2 mais 6, 8, é o seu segundo número da sorte, tá? Então, 2, 8 e o terceiro dado vem com um 4. Então, 2 mais 6, 8, mais 4, 12, tá? Então, os seus números da sorte, 2, 8 e 12, beleza? Muito bem, então anota aí, você já sabe como proceder, eu te dei algumas dicas e você pode também, como eu disse, lançar a mão da sua criatividade para fazer com que os números da sorte participem da sua vida durante a semana. Terceiro arcano agora, tirando aqui a nossa lápis lasuli. Para você que escolheu aqui, a torre. A torre fala sobre processos de transformação, né? É, de repente, correção de trajetória. É quando você está ainda numa determinada direção e as coisas não dão certo, não vão, significa que talvez não seja por aí, tá? E aí vem a torre, para quê? Para corrigir a sua trajetória, para te colocar numa outra direção. É uma carta que, geralmente, transcende até o nosso livre-arbítrio, porque mostra que a gente não está muito sabendo o que fazer da vida, então a vida faz por nós. É mais ou menos isso, tá? São acontecimentos repentinos, a nossa necessidade de adaptação, né? Às circunstâncias, né? Aquela sensação de, de repente, te faltar o chão para pisar, porque, poxa, estava indo por aqui e tal, e daqui a pouco começou a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo e a vida está meio louca, agora é isso, tá? De repente, fica tudo meio bagunçado e não é tão fácil, né? Esse tipo de processo, mas são transformações positivas, tá? Ela envolve algum tipo de destruição, né? O raio está simbolizando ali, atingindo essa torre, e aí tem um personagem voando dali, né? Quebrando a torre ao meio, tá? Ou seja, é para tirar da sua vida o que é prejudicial a você, o que te faz mal é para te tirar dos caminhos errados, né? E permanece a base da torre, que é onde você tem a chance ainda de conseguir se reconstruir a partir daí, para fazer com que tudo seja melhor, tá? Então, é flexibilidade e adaptação às circunstâncias, é saber enxergar os caminhos que a vida te propõe, tá? E também uma dose de calma aí, por quê? Como eu falei, pode faltar o chão para pisar, de repente é aquela turbulência, né? E depois é quando a gente reorganiza a situação, quando baixa a poeira, que a gente chega à conclusão, realmente era melhor, tá? Mas, geralmente são lições aí, né? Que a gente tem para passar, e sempre nos ensinam algo e tiram coisas que são ruins da nossa vida. Então, é para você encarar isso de uma forma positiva, não é para ficar com medo, não, tá legal? Transformações positivas, reconstrução, correção de trajetória, tá? Isso é o que você tem para a sua semana, então observe o que a vida está te propondo, o que está te sinalizando, qual é o caminho, né? Que está sendo mostrado a você, tá legal? Seus números da sorte, então, vamos lá. Primeiro dado, primeiro número, é um 6 para você, então seu primeiro número é o 6. Segundo número, 6 mais 6, 12, então 6, 12. Terceiro número, 2, então 6 mais 6, 12, mais 2, 14. Seus números da sorte, portanto, 6, 12 e 14, certo, gente? Fechamos, então, esse nosso primeiro vídeo aqui da semana. Teremos ainda mais tarde hoje, mais uma edição do Baralho da Maria Padilha para te responder perguntas. Então, será o seu momento de fazer a sua pergunta e ter uma resposta aqui no nosso canal, tá? Se você estiver precisando perguntar alguma coisa para as cartas, pega essa oportunidade e participa hoje mais tarde. Então, fica ligado, fica ligado por aí. Um abraço e até o nosso próximo encontro.